A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Oh, oh. Wala susurdo! Wala susurdo! Handang-i-alay Kahit na kanyang-mundo. Ainda, ainda o muito bem. Mão, o que vai ficar? É, mas não é o que vai ficar. É, mas não é a cara, não é? O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.